Hora de falar de política, quem está aqui, Lívia Pessoa, para a gente já começar a semana atualizando a nossa audiência. Lívia, boa noite. Boa noite, Aline, a você e a quem está em casa nos acompanhando. Lívia, vamos falar de políticas para a primeira infância, o plano estadual, que deve ser fortalecido com ações em todo o Piauí. Vamos conferir. Um plano para proteger e construir o futuro do Piauí. Na manhã desta segunda, órgãos estaduais e federais se reuniram para o lançamento do Plano Estadual da Primeira Infância. A ação é uma parceria entre o governo do Estado, através da Secretaria de Assistência Social e do Ministério do Desenvolvimento Social. O objetivo é qualificar técnicos para a aplicação das políticas públicas. E é um plano que vai servir de guia, tanto para a formulação, como para a implementação de políticas públicas integradas para a primeira infância. Que são as crianças de 0 a 6 anos, em situação de vulnerabilidade social principalmente. Então, esse plano vai servir de guia para o governo do Estado e também para os municípios na construção de seus planos municipais da primeira infância. O Ministério do Desenvolvimento Social valorizou o lançamento do plano e elogiou o pioneirismo do Estado. O mais importante foi a forma como isso foi feito. Com a escuta dos municípios, entendendo a particularidade de cada município, entendendo as dificuldades, entendendo as potencialidades e colocando num plano. Principalmente, priorizando o tratamento das diferenças. Acho que isso é um fator fundamental para a gente pensar a primeira infância e logo em seguida pensar a juventude, pensar a forma como nós vamos trabalhar proteção e desenvolvimento dessas crianças, considerando a particularidade, considerando aquilo que é necessário. O balanço dos últimos 10 anos, apresentado a mais de 400 técnicos da assistência social, mostra que o Piauí atingiu índice superior ao nível nacional. A expectativa é aumentar o desenvolvimento nos municípios. O apanhamento das condicionalidades, que é de saúde, de educação. Então, se as crianças foram vacinadas, se as mulheres fizeram pré-natal, se as crianças estão matriculadas na pré-escola e na escola formal. E isso, o Piauí se saiu muito bem acima da média nacional. Então, não sei se é chegar, está tudo acima de 80%, mas a gente quer chegar muito mais, quer dizer, vai ter município, vai precisar ser capacitado para atingir também essas metas, para a gente já chegar aos 100%. Livi, esse é um projeto encabeçado pela primeira-dama, né, Isabel Fonteles? Existe, por trás dessa ampliação também do atendimento, Aline, a questão do Pacto pelas Crianças, que é uma proposta de governo, ou de Estado, não de governo. Então, pretende se manter, mesmo que não seja numa questão do mandato de Rafael Fonteles. É uma perspectiva de se alongar ao longo de muitos anos, para fazer com que haja um crescimento com qualidade, saúde pública, atendimento, educação, para as crianças e adolescentes do Estado do Piauí. E isso requer uma complexidade de ações. Então, por isso que existem muitas secretarias presentes. Existe aí a Secretaria de Educação, a SASC, também a Secretaria de Saúde, porque precisa dessa complexidade de pastas para poder fazer com que essas crianças, elas tenham acesso à creche, elas possam ir para um pronto-socorro e ter um atendimento celere, assim como também ter uma qualidade de vida em suas próprias casas, né? Ter o acesso ali a um centro de atendimento, ter o acesso ali à questão do Bolsa Família, do assistencialismo. Então, a ideia é tirar essas crianças do Piauí, da vulnerabilidade social e também de saúde. Bom, falando sobre política partidária agora, desde a semana passada, tem um assunto que está rondando, mas de uma forma até desconfortável, a base aliada ao governo do Estado, hein? Exatamente, Aline. Existe ali um burburinho que está surgindo nos bastidores da política a respeito de uma parceria do Partido Progressistas com o Partido dos Trabalhadores. Existiu ali, depois de uma manifestação do senador Marcelo Castro, falando sobre essa possibilidade, não descartando e colocando ali um alinhamento político. Então, existiu isso e foi repercutido hoje pelo repórter Tárcio Cruz sobre esse assunto. Eu vejo muito, e aqui eu faço uma crítica, a uma antecipação desnecessária sobre esse debate de 2026. Eu acho que 2026 terá o seu momento oportuno de ser discutido, vejo especulações de formação da chapa majoritária extremamente desnecessárias, sem dialogar com muitas forças políticas e de uma forma exclusiva. e política não se faz assim. A parte política só tem sentido quando se dialoga com os atores que são influenciadores do resultado das urnas. Então, não adianta alguns partidos, alguns líderes de forma isolada, articular, prospectar a formação de chapa de 2026, sem ouvir representação dos outros partidos e as bancadas que têm o seu papel e a sua importância. Então, o deputado, na verdade, ele está fazendo uma crítica mesmo, ele acha que está antecipando demais as eleições de 2026. A palavra que você usou, Aline, foi perfeita. Há um desconforto na base. O que é que isso acontece? Por conta de um incômodo que existe daqueles que têm a pretensão de ir para 2026 em novas vagas. Então, Francisco Costa, ele está sendo muito cotado para ser uma das vagas do Senado, do Partido dos Trabalhadores. Então, ele está galgando aí esse espaço. Houve já uma manifestação juntamente com o próprio deputado estadual Hélio Isaías, no início ali do ano. Então, existe sim essa manifestação, essa possibilidade, inclusive com um certo aval de Wellington Dias, que é ministro e também senador do Partido dos Trabalhadores. Então, existe sim essa movimentação. E essa possibilidade de um apoio ali, ou pelo menos um cessar-fogo, com o Ciro Nogueira, que seria esse candidato à reeleição pelo Partido Progressistas, trouxe sim o desconforto e uma necessidade de escancarar esse desconforto para que o governo entenda que nem todos estão satisfeitos com essa possibilidade. Pois é, vamos então colocar aqui para explicar melhor. Existem alguns nomes que estão pleiteando o cargo de senador para 26. Marcelo Castro é um, Júlio César é outro, Francisco Costa é outro, E senador Ciro Nogueira, que quer fazer parte desse alinhamento com a base, é um outro nome, tentando a sua reeleição. Ciro Nogueira, que vamos lembrar, hoje faz oposição, tanto no âmbito estadual, quanto no âmbito nacional também, federal. Exato. Esses são os oficiais, né, que estão ali declarando, que vão ou buscar a reeleição, ou estar ali se lançando para essa vaga. Tem alguns nomes que também surgem como uma possibilidade, como, por exemplo, o próprio deputado federal Flávio Nogueira, também um dos secretários surge como essa possibilidade, surgiu ali nos bastidores falando o nome de Marcelo Noleto, secretário de governo, também com essa possibilidade de se candidatar ao Senado, já que ele se filiou ao Partido dos Trabalhadores recentemente. Tudo é muito uma possibilidade, fora esses nomes já certos, que são os que buscam a reeleição. E Ciro Nogueira, ele se mantém em silêncio, ele não falou ainda sobre essa possibilidade de ser um aliado do governo do Estado, ele é um líder ferrenho da oposição, então faz com que haja essa dúvida ainda. Eu falo aí hoje com o senador e ele disse que não vai comentar sobre esse assunto. Então abre até uma margem para entender que uma negativa ferrenha não existe. É, mas quem está falando, por exemplo, é o senador Marcelo Castro, né, e ele disse que inclusive já tem algum diálogo com o deputado Júlio SESI em relação a esse assunto. Vamos ouvir. Os três grandes partidos no Piauí hoje, o PT, o MDB e o PSD, os partidos são equivalentes, são equipotentes. Então, o mais natural é que a composição se faça em torno disso daí. Mas até agora não há uma definição por parte do governador, nem das forças políticas que compõem o governo. A minha opinião é apenas uma opinião. Agora, nós precisamos, o governador vai definir o momento para definir a nossa chapa e a gente poder botar o nosso bloco na rua. Colocar o bloco na rua, né? Bom, mas se o senador Ciro Nogueira não fala, pelo menos um representante do PP aqui no Piauí falou, e você foi em busca dessa informação. Exato, Aline. Conversei com o presidente estadual do Partido Progressistas, Joel Rodrigues, e ele falou sobre essa possibilidade. Ali também sentiu um tom de estar iniciando uma conversa mais diplomática, não tão antagonista como era alguns meses atrás. O que a gente vem acompanhando é que há um diálogo no sentido de uma governabilidade em relação ao progressista nacional de alguns líderes do partido. E isso já acontece, já tem um ministro André Fufuca, né? Que já faz parte dessa base do governo federal e não impede de que outros líderes possam vir a participar dessa composição dentro da governabilidade lá na esfera nacional. Até aqui, até esse momento, nenhuma discussão aberta em relação ao posicionamento do partido no Piauí. Nem discussão aberta, nem discussão fechada. Muito pelo contrário. Para bom entendedor, meia palavra basta. Então, eu acredito que sim, haja já uma manifestação de um entendimento político. Não será ali uma identidade partidária, não serão grandes aliados, mas será um entendimento político. Ou seja, existe ali uma flexibilidade em manter o segundo voto, que é o que a gente sempre explica sobre o Senado, que muita gente confunde. O voto para Senado é um voto majoritário, ou seja, ele é direto. Então, como são duas vagas para esse ano, a pessoa, no caso o cidadão, ele vai poder votar duas vezes. Que, no caso, será um para o Senador número um e o outro para o Senador número dois. Então, se a pessoa for votar do Marcelo Castro e a segunda vaga, ter um alinhamento político ali com o Ciro Nogueira, não tem um impedimento. Então, existe sim essa possibilidade. E acredito que seja a maior meta desses partidos de oposição. Porque facilita, querendo ou não, né? A oposição, ela é um lado mais enxuto em momentos como esse. É uma vaga de ouro, porque como o próprio senador Marcelo Castro já disse uma vez, ser senador é muito bom, né? É uma vaga de ouro. Então. Então, vamos falar sobre um outro assunto que também fez parlamentares se reunirem para discutir sobre os recursos para a saúde. Então, a bancada está dialogando para ajudar instituições filantrópicas, né? Nesse momento de dificuldade de crise. A receita que eles recebem do Sistema Único de Saúde é insuficiente para os custos de manutenção da estrutura. Isso gera dificuldades, limitação, até possibilidade aqui colocada por ele de fechamento de serviço. Isso realmente preocupa a todos nós. E aí fica o nosso compromisso de discutir junto à bancada como a bancada federal pode ajudar na manutenção desses serviços, como também poderemos ajudar na mediação de um diálogo, seja com o governo federal, seja com o governo do Estado, seja com as prefeituras, aonde essas entidades estão vinculadas, para que encontremos juntos um caminho que torne a manutenção desse serviço viável, porque nós sabemos do alcance que é significativo, especialmente na alta complexidade. Nós estamos muito preocupados com a situação do Hospital São Marcos, que é um hospital filantrópico, um hospital de excelência, que é um hospital que faz tratamento de oncologia, é a sua especialidade, e o hospital vem com dificuldades financeiras já de muitos anos. A bancada, de vez em quando, coloca recursos, nós sempre colocamos, mas a situação está se agravando cada vez mais. Então, a direção do hospital e outros hospitais também acharam por bem fazer uma reunião com a bancada federal do Piauí, para que a gente pudesse encontrar uma solução. O que eu vejo aqui é uma situação bastante grave, e que vai precisar de uma participação e de um entendimento muito grande do prefeito eleito da cidade, doutor Silvio Mendes, e do governador do estado, Rafael Fonteles. Livi, é uma situação bem delicada, porque hospitais como São Marcos, por exemplo, atendem, fazem tratamento de pessoas, tratamento oncológico, crianças e adultos. Então, cessariam-se os atendimentos caso esses recursos realmente deixassem de chegar, como já estão deixando as dívidas desses hospitais aumentando. E é um hospital, Aline, que atende a todo o estado e muitas vezes de outros estados vizinhos. Então, realmente, é um polo de saúde muito importante para aqueles que não têm condição de custear um tratamento contra o câncer, que sabemos que é muito delicado, é muito sensível e exigem muitos custos. Então, ter esse auxílio do estado e do município também é muito importante para essas famílias. Além disso, também existe uma discussão a respeito dessa parceria. Por isso que já houve uma reunião, algumas, inclusive, se não me engano, duas ou três, entre Silvio Mendes, o prefeito eleito, e o governador Rafael Fonteles, sempre com o discurso, desmontado o palanque. Por quê? Porque a saúde tem muitos gargalos e precisam de um alinhamento muito estreito, porque senão vai quebrar, vai ter um problema ali em relação a custear todo o estado. Porque Teresina, como a gente já falou, é um polo de saúde. Então, precisa desse apoio para além do município, do estado também, e além, claro, da bancada federal, que vem com essas emendas que é da União. E esse não é um problema isolado, né? Não, não é isolado, Aline. Existem também essas manifestações a respeito das Santas Casas, que são as unidades de saúde, que também são públicas e que também têm um atendimento mais unificado em relação a essas pessoas, e aqui do Piauí em específico. E o presidente das Santas Casas Nacional, Miróclis Veras, falou sobre esse assunto aí com o repórter Tássio Cruz. Em vários estados, o estado e o município, eles entram com co-participação e a bancada também. E o que foi feito hoje foi sensibilizar a bancada federal para nós entrarmos num diálogo maior e haver um co-financiamento para que nós possamos continuar com a nossa missão de prestar serviços à sociedade piauiense, aqui em Teresina, à sociedade teresidência. Vamos colocar só num ponto a parte dos filantrópicos, a representatividade dos filantrópicos aqui. Na parte de Oncologia, o São Marcos, o Hospital Marcos Bastos, eles consideram quase 100% do serviço oncológico do estado. Então, isso mostra a importância nossa no setor de saúde pública no Piauí. Fala da saúde pública, mas de novo a gente relembra a importância do São Marcos hoje para quem faz tratamento oncológico, né? Isso, é o que a gente vem discutindo, Aline, a respeito principalmente dessa busca por emendas e essa busca de verbas da bancada federal. Foi o intuito dessa reunião que, inclusive, teve uma vacância muito grande e muito sentida. Dos 13 parlamentares, contando senadores e deputados federais, apenas 3 compareceram. Marcelo Castro, Merlongue Solano e também Francisco Costa. Fora esses, os outros não estiveram presentes ali nessa reunião que tratava justamente sobre esse assunto. Emendas e como ajudar aí esse custeamento da saúde de Teresina. Falando em Hospital São Marcos, a direção do hospital, que é filantrópico, alega aí um atraso de 14 meses nos repasses da Prefeitura de Teresina para o hospital. O Hospital São Marcos representa 98% de todo o tratamento de câncer do Piauí. Ele atende 100% de todos os casos de câncer na tenaridade, na infância. Há 14 meses, a Prefeitura Municipal de Teresina não paga o Hospital São Marcos, não repassa as verbas complementares que são da sua responsabilidade. Então, isso inviabiliza qualquer tipo de prestação de serviço. O São Marcos não tem mais capacidade de endividamento. Ele realizou este ano seu último empréstimo. Com isso, nós pagamos uma parte da folha dos médicos, que estava atrasado, e vamos pagar o 13º salário. Depois eu não posso dizer, porque realmente eu não sei o que vai acontecer. Olha, seria um débito milionário, que o Hospital São Marcos diz que a Prefeitura está em dívida com o hospital, mas a Fundação Municipal de Saúde rebateu. Rebateu e exigiu aí um encontro de contas. O que significa isso? Que assume, de certa forma, que há esse débito, mas também pontua que existe aí um débito também do hospital para com a Fundação. Então, existe a necessidade de haver um diálogo e uma conversa sobre como que vai ser sanado esses dois prejuízos aí para as duas instituições. E o presidente da Fundação Municipal de Saúde, Italo Costa, falou hoje sobre isso. A gente fez toda uma avaliação e pode-se notar que essa situação do hospital é mencionada, não é uma situação que é vivenciada de hoje e não é o primeiro empréstimo que o hospital está fazendo. Já foram feitos alguns empréstimos ao longo desses anos, cerca de quatro empréstimos ou mais empréstimos do hospital, certo? E nós temos também relacionado a esses empréstimos, como foi mencionado, dívidas com a instituição, com a Fundação Municipal de Saúde, por parcelas não cobradas pela Fundação Municipal de Saúde. Esse montante, ele chega a mais de 30 milhões de reais, que a instituição tem a dever para a Fundação Municipal de Saúde. Ou seja, o hospital deve à fundação. Exatamente, o hospital deve à fundação, em decorrência desses mesmos empréstimos, que são empréstimos que eles são fornecidos para essas instituições com garantia no que eles recebem do Ministério da Saúde. Então, por algum tempo, a gente ficou sem receber essas parcelas desses empréstimos e ocasionou um acúmulo dessas parcelas nesse valor. O que a gente vem tentando fazer é um encontro de contas para que a gente possa abater o débito que a Prefeitura possa eventualmente dever e a estruturação também do hospital eventualmente possa dever e também é uma causa que já está judicializada a cobrança desse possível débito. Então, é algo que a gente já está tratando com mais profundidade e com outro nível já, porque não foi possível a gente conseguir isso de uma maneira regular. Não há nenhum interesse da instituição, como gestora plena do SUS, da capital, tem o interesse de ocorrer qualquer sinalização de paralisação dos serviços do SUS, principalmente no setor de oncologia. O que nós estamos aqui tentando fazer é que a Fundação Municipal de Saúde ela fique equilibrada com suas contas, porque não adianta a Fundação ela ficar o tempo inteiro no prejuízo e como é que vai sustentar os outros serviços. É uma pergunta simples. Então, assim, o que a gente tentou fazer ao longo desse ano foi um reequilíbrio, uma reestruturação da Fundação Municipal de Saúde com o que a Fundação Municipal de Saúde tem de direito. Entrevista concedida hoje aqui ao Jornal do Piauí pelo presidente da Fundação Municipal de Saúde. Bom, essas contas precisam fechar porque lá na ponta tem quem precisa, que é o paciente. Exato, Aline. Inclusive, há uma possibilidade até de não ser mais essa conversa que vai acontecer entre Ítalo Costa, atual presidente da Fundação, com a instituição. Por quê? Porque já está no período final da transição. Então, há um entendimento que muito provavelmente o próximo presidente, Charles da Silveira, já vá ter esse contato e entender o que aconteceu. Porque ele já vai estar iniciando a gestão da Fundação, da FMS, já em janeiro. Então, já está nessa reta final. Então, querendo ou não, os prazos ficam apertados em torno dessa discussão. Lívia, nós iniciamos aqui o nosso bate-papo falando sobre alinhamentos políticos. E você traz uma última informação para a gente. A gente finaliza o ciclo falando sobre o PP e o PT também. Agora, na tarde dessa segunda-feira, o deputado estadual do Progressistas, Tales Coelho, o doutor Tales, conhecido, lá do interior do Piauí, de Paquetá do Piauí, ele teve um encontro com o governador Rafael Fonteles e declarou aí uma migração da base da oposição para a base aliada de Rafael Fonteles. Declarou que será amigo do Estado, amigo do governo e que pretende fazer esse alinhamento político para um maior benefício aos municípios que ele representa, sendo deputado estadual. Mais um caminho seguido aí, seguindo aí para a gente entender como estão essas costuras entre esses dois partidos. Lívia, muito obrigada. A gente se revê amanhã. Eu que agradeço, Aline. Sempre um prazer. E espero você e a nossa audiência amanhã. Até lá.